Olá, Deus te abençoe. E graças a Deus, sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida. Para mim é um prazer, é uma alegria estar aqui. Muito obrigada por me receber na sua casa. Receba minha gratidão. Eu tenho gratidão por isso, gratidão pelo privilégio de estar aqui. E poder falar do amor do Senhor. Deus é bom, Deus existe, Deus é grande, Deus te ama. Você já disse isso hoje? Deus te ama. É muito importante que você acorde e diga isso. Deus me ama. Que você declare que esse será o melhor dia da sua vida até então. Que você comece a profetizar. Que você é sim o melhor naquilo que você faz. E que você vai fazer cada vez melhor. Que esse é o dia da sua vitória. Que você se curve diante do Senhor. E consagre o seu dia a Ele. Leia um provérbio. Leia o devocional. Ouça o programa. Ouça aquele culto. Todos os dias. Tira um tempo para ouvir o culto. Sabe? Faça anotações. Guarde. Faça sua lista de agradecimentos. E todos os dias acrescente a sua lista de agradecimentos. Mais três motivos que você tem para agradecer. Por aquele dia. Isso vai manter você focado na visão certa. Com o espírito certo. De forma positiva. Otimista. Porque, ei. Nós é que escolhemos como vamos viver a nossa vida. Para onde vamos olhar. Você que escolhe. Você tem o livre arbítrio. Você pode escolher. Sim, você pode escolher como vai viver a sua vida. Eu coloco diante de você, a Bíblia diz, o bem e o mal, a benção e a maldição, a vida e a morte. Escolham a vida. Para que você e seus filhos vivam. Porque toda decisão que você toma afeta quem está ao seu redor. Afeta seus filhos, seus descendentes. Então, você escolhe no que vai pensar. Você que escolhe. O que você vai pensar. Se você vai permitir que sentimentos desçam o seu coração. A mente é a porta do coração. Então, assim. Você que sabe. Se você vai deixar algo descer e tomar conta de você. Você que escolhe para onde vai olhar. Quem vai ouvir. O que vai ouvir. Você escolhe. O que vai falar. Você pode falar coisas que vão te levantar. Que vão atrair vitórias para a sua vida. Como aquilo que também vai atrair derrotas para a sua vida. Você que escolhe como vai viver a sua vida. Não está bom alguma coisa. Muda. Está sugando de você. Tira. Tem coisas que estão aí. Que não estão acrescentando. Corta. É você que faz a sua rotina. A sua agenda. Só você pode mudar. Se não está boa a rotina, muda. Muda. Muda a sua agenda. Muda o seu estilo de vida. Muda. Só você pode mudar. Você não está feliz com algo? Hã? Você tem que se levantar e dizer. Eu vou mudar. Eu não tenho que viver assim. É o que Deus está falando com você. Pode acreditar. E o Espírito Santo dizendo. Presta atenção. Você não tem que viver assim. Não tem que ser assim. Você está assim, mas não tem que ser assim. Não tem que ser. Ponto. Ah, bispa, não é fácil. Escuta. É mais fácil manter como está? Ou pagar o preço e mudar o que tem que mudar? Hã? Não. Às vezes nós arrumamos desculpas. A verdade é que nós queremos reclamar, mas não queremos mudar. As pessoas querem reclamar, não gostam da vida. Minha vida está difícil. Está isso, está isso e aquilo. Não quer mudar. Aí você fala para elas. Bom, não está legal para você. Você não está gostando. Não está agradável. Então muda. Ah, mas... Mas não. Muitas vezes não tem mais. Tem uma decisão. Você escolhe como vai viver a sua vida. Você escolhe. Se algo não está bom, só você pode mudar. Então... Deus nos deu cabeça para pensar. Nós fomos feitos em mais semelhança do Senhor. Então nós podemos decidir, nós podemos escolher, nós temos capacidade de pensar. Quando estamos em Cristo, nós temos a mente de Cristo. Você pode escolher uma outra coisa. E pagar o preço. Meu querido, minha querida. Preço a gente paga. De todo jeito. Você só precisa saber que preço que você quer pagar. Qual é o preço que você quer pagar? Que preço a gente paga? Então assim... Se... Eu posso tomar uma decisão diferente... E eu vejo que há respaldo para mim, na Bíblia, para isso... Eu posso. Não é nada que vai contra a palavra de Deus. Por que não? Por que não? Você quer avançar? Você quer melhorar? Você quer conquistas diferentes? Você quer uma vida diferente? Deus está disposto a te abençoar. Até porque você só tem uma vida. E a Bíblia diz... Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Não dá para viver a única vida que temos de forma miserável, infeliz, sem paz. Assim, angustiante. Não! Não dá! Você pode escolher. Então assim... E eu penso que... Uma escolha, uma decisão muito acertada... É... De sermos pessoas gratas na nossa vida. Gratas e fiéis. Porque toda pessoa grata e fiel é honrada. É bem sucedida. É abençoada. Pode ser que alguém não foi grato e nem fiel. Mas você tem que permanecer grato e fiel. Grato e fiel. Entendeu? E quando você olhar para a sua vida e não conseguir ver nada de bom... Dá uma olhada novamente. E assim... Fala com o Senhor. Senhor, me ajuda a ser grata. Porque eu tenho certeza que na sua vida, ao seu redor... Você tem mais coisas para agradecer... Do que... Para reclamar. Aliás, reclamar nós não temos que reclamar. Reclamar não ajuda. Reclamação... Entristece o Espírito Santo. É murmuração. O Israel ficou lá no deserto... Em função da murmuração. Murmuração e murmuração. Então, assim... Reclamar, se queixar, murmurar... Isso aí não funciona. O que funciona é agradecer. É glorificar a Deus por tudo. É semear uma boa semente todos os dias. É contribuir. Sabe? Sair e decidir. Eu vou fazer algo bom para alguém. Porque muitas pessoas estão muito, muito angustiadas. Porque elas vivem de forma egoísta. Todo egoísta é infeliz. Todo egoísta é infeliz. Eu ainda não encontrei um egoísta feliz. Porque tudo gira em torno dele. Mas quando a pessoa começa a se envolver com as coisas certas, sabe? Ela começa a plantar uma boa semente. Ela começa a ajudar as pessoas. Ela começa a plantar uma boa semente na vida das pessoas. Tudo é modificado. Tudo é modificado. É maravilhoso. A visão dela de vida muda. Os resultados na vida dela. Então, saia por aí e plante a boa semente. Não viva amargurado. Não viva amargurada. Não faça isso com a sua vida. Deixe o passado. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço para as que estão adiante de mim. Deixem o que se foi. Não olhem para trás. Então, assim. É você que escolhe. Você vai continuar olhando para trás. Remoendo o passado. Não perdoando. Não perdoando. Lamentando. Culpando o mundo. Não importa. Sempre alguém te deve algo. Porque aquela pessoa um dia te feriu. Ela vai ser uma eterna devedora. Não. Não é não. Para com isso. Não, não, não. Olha, preste atenção. Não é porque alguém agiu de forma errada conosco. Que agora nós temos o direito de oprimir essa pessoa. De mantê-la refém. Não. Isso não está certo. Nunca o bastante. Ela sempre tem mais algo para pagar. Ela vai ter que pagar uma vida inteira. Não. Não é assim. De jeito nenhum. Viver assim é se autodestruir. E tudo é escolha. Você escolhe como vai viver sua vida. Como disse o Senhor Deus. Escolham a vida. Para que você e seus filhos vivam. Olhe para o alto. Se envolva com a palavra. A gente só vence o mal com o bem. Perdoe. 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 Deixa ir. Supera. Ande em amor. Vamos. Se envolva com coisas que vão agregar a sua vida. Pense no que é bom. No que edifica. No que constrói. No que é de boa fama. Para de dizer. Ai, mas eu não consigo. Eu não consigo. Isso é coisa da sua cabeça. Escolha o que você vai pensar. Para de pensar em coisas que estão aí te escravizando. Para. E talvez você ainda não percebeu que isso é uma maneira de você também chamar a atenção. E querer ser amado dessa forma. Preste atenção. Por favor. As pessoas não vão te amar. Porque você está o tempo todo mal, doente, deprimido, deprimida. Você vai começar a ser, assim, um peso. Um peso. As pessoas cansam. Quantas vezes eu encontrei pessoas que chegaram para mim e disseram isso. Eu fui deixado. Minha família me deixou. Todo mundo cansou. Mas eu. Eu tenho culpa disso. Eu sou culpada. Eu sou culpada. Eu ouvi isso muitas vezes. Gente, dizer eu sou culpado. Eu vivia mal. Só reclamando. Só mal humorado. Eu cansei minha família. Eu vivia aí com dor. Só reclamando de doenças. Tudo é doença, doença, doença. Eu cansei. Minha família cansou. Eu fui sendo deixado, deixada. Ninguém aguentou. Eu lembro de alguém que chegou para mim e disse assim, na minha família me botaram o apelido de farmacinha. Olha lá a farmacinha. Eu me senti assim, acabada, a pessoa falou. Mas ela disse, mas bispa, eu não conseguia ver. Mas quando eu comecei a ouvir seus programas, existir, eu comecei a ver que eu estava provocando aquilo. Porque era assim, eu atraía doença para a minha vida. Eu não tinha nada. Mas eu atraía. E aí, a minha cabeça fabricava coisas. Eu estou com dor. Eu estou doendo isso, estou doendo aquilo. Estou sempre mal. Eu lembro de alguém que um dia o médico ficou bravo. O médico perdeu a paciência. Falou para a pessoa, vai se tratar, você está precisando de uma internação. Seu problema é mental. Seu problema não é físico. Porque ela disse que ela ia tanto e um dia ela pega e foi, cobrava com o médico. Falou, o senhor não está pedindo os exames certos. Porque eu tenho um problema e o médico cresceu mesmo para cima dela e ficou bravo com ela. Perdeu a paciência com ela e falou para ela, o seu problema, você precisa de uma internação. Você não tem nada. Está aqui todos os seus exames, já pedi tudo. Você não tem nada. Ficou bravo com ela e assim, falou para ela, olha, você vai procurar, está aqui o nome. Deu o nome de um psiquiatra para ela e falou assim, você procura, porque aqui eu esgoto aqui. Não adianta você voltar aqui que eu não posso resolver o seu problema. Quase que assim, o médico não falou, não volta mais aqui, mas foi quase isso. Porque ele estava de saco cheio também. Eu não estava aguentando mais. Estava lá. Toda semana, toda semana. Eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Está doendo aqui, estava aqui. Fazia exame, não tinha nada. Era o quê? Uma possessão mental. Até a mãe estava cansada. Todo mundo já tinha cansado. Ninguém tinha paciência. Mas o médico perdeu a paciência. Por quê? Porque ela não tinha nada. Mas vivia em torno disso. Sabe? Só pensando em doença. E se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, se acontecer isso, se acontecer aquilo. Uma possessão demoníaca. Mas por quê? A pessoa aceitou aqui uma vida dela. Ela não reagiu. A pessoa tem que reagir. Ela se sentia... É a autopiedade, a autocomiseração. Ela queria... Ela se sentia carente. E ela disse isso. E era uma maneira dela chamar a atenção de todo mundo. Ela queria que o mundo olhasse para ela. Só que da pior maneira. E aí ela começou a entender. Que se ela queria ser amada, se o desejo dela era ser amada, tinha que ser através de uma vida vitoriosa. Ela tinha que ser admirada pelas pessoas. E não assim. Que as pessoas olhassem para ela com pena. Como uma doida, varrida. Que não sabia conduzir a vida. Que não dava conta de nada. Que vivia encostada nas pessoas. Porque era o que a família começou a falar. A mãe dela já mais velha. A família começou a dizer. Você precisa tomar vergonha na sua cara. Você está encostada na coitada da sua mãe. Você está fugindo de trabalhar. E você não trabalha. Porque ela ia para o trabalho. Voltava. E ela perdia o emprego. Arrumava outro emprego. Aí logo não ficava também. Porque estava todo dia passando mal. Reclamando. Ninguém aguentava. Então assim. Tudo é uma decisão na vida. Você que escolhe como vai viver a sua vida. Você não tem que viver assim. Não tem que ser assim. As pessoas tem que olhar para nós. E nós temos que ser uma inspiração. Sabe? Como Davi foi para aqueles 400 homens. Uma inspiração. Mas como? Se você só sabe reclamar. E nunca está bom. Nada. Tudo está difícil. E está doendo. E aí. Sabe? Chega. Em nome de Jesus. Reaja. Olha para Cristo. Clama o sangue de Jesus. Começa a fazer declarações. Poderosas. Pense no que é bom. No que edifica. No que constrói. No que é de boa fama. No que é excelente. No que se pode dar louvor. Você escolhe no que vai pensar. Pense em coisas boas. Fala. Usa sua boca não para reclamar. Mas para declarar. Eu não tenho nada. Eu tenho saúde. Eu posso. Eu consigo. Eu sou abençoada. Eu sou uma pessoa vitoriosa. Eu posso ir além. Reaja. Em nome de Jesus. Porque assim. Acredite. Eu lido há muitos anos com pessoas. Todas as pessoas que decidiram viver desse jeito. Ficaram sozinhas. Sem contar algumas que a família cansou e internou. Ficaram sozinhas. E assim. É estúpido estragar com a vida dessa maneira. Não faça isso. Em nome de Jesus Cristo. Escolha a vida. Escolha ouvir a Deus. Você pode mais. Você tem Deus que te ajuda. Ele te ama. Medita na palavra. Absorva a palavra. Receba a palavra. E declare a palavra. Em nome de Jesus. A palavra de Deus é a coisa mais poderosa. E quando você profetiza. Você usa a palavra de Deus. É uma coisa estrondosa. Porque a palavra não volta vazia. Ela não volta. Hoje eu vou estar na rua Taquari 995 na Moca. Às 19h30. Com a reunião para a renovação da mente. E em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Esteja entre nós. Olha o que diz aqui em Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição. E o espírito altivo antes da queda. Provérbios 11, 2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Mas a sabedoria está com os humildes. Provérbios 15, 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria. E a humildade antecede a honra. Então, dá para eu profetizar o seu futuro através da palavra. Está aqui. Antes da destruição vem o quê? Orgulho. Antes da queda vem o quê? Espírito altivo. Então, tem orgulho? Pode saber que logo vem desgraça. Tem um olhar altivo, arrogante? Logo vem queda. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Então, está aqui. Primeiro, tem orgulho? Logo pode saber. Desgraça está chegando. Onde há sabedoria? A sabedoria está com os humildes. Onde há sabedoria tem humildade. Onde há humildade, tem sabedoria. O temor do Senhor é quem ensina a sabedoria. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é sábio. E a humildade antecede a honra. Então, dá para saber quando vai chegar a honra. Antes tem humildade. Primeiro tem humildade. Depois tem honra. Você encontra humildade? Sabe que logo você vai encontrar a honra. A Bíblia diz aqui, em Ezequiel 28. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. E você corrompeu a sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Estava falando de quem? De Lúcifer. Um dia Lúcifer foi sábio. Mas a sua sabedoria foi corrompida. Então é possível uma pessoa estar vivendo com a sabedoria do passado. Não ter sabedoria fresca. É possível. Um dia a pessoa ter sido tão sábia. Ter feito coisas tão maravilhosas. Tão incríveis. Ter sido um exemplo. E de repente, dar um passo tão estúpido. De você olhar e dizer assim, Gente, o que essa pessoa está fazendo com a vida dela? Que coisa louca. Por que ela está fazendo isso? Lúcifer foi um ser sábio, glorioso. Mas quando a sua sabedoria foi corrompida. Quando o orgulho tomou conta dele. Quando o egoísmo tomou conta do seu coração. Ele se tornou o diabo. Ele foi derrotado. O Senhor o atirou. Que coisa linda. Ele vivia no lugar celeste. Ele vivia no lugar de honra. Mas foi atirado de lá. Foi atirado. Por quê? Por causa do orgulho. Por causa da vontade própria. Por causa da rebelião. Do egoísmo. Porque a sua sabedoria foi corrompida. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Aprenda com a palavra de Deus. Dá pra saber o que vai acontecer ali na frente. Pelo que está acontecendo agora. Tem orgulho, egoísmo, olhar altivo, rebelião. Pode saber que desgraça, destruição, queda estão chegando. Tem humildade? Pode saber que honra está chegando. Tem temor? Tem sabedoria. Tem sabedoria, tem temor. Tem humildade, tem sabedoria. Tem sabedoria, tem humildade. Assim, não deixe a sua sabedoria ser corrompida. Por sentimentos miseráveis que só destroem. Ouça a Deus. Em nome de Jesus. É muito fácil se perder na vida. É muito fácil estragar com a vida. É muito fácil tomar um rumo estúpido. É muito fácil viver apenas com a sabedoria do passado. E não ter mais sabedoria fresca. É muito fácil a sabedoria ser corrompida. Vamos vigiar. Que o temor do Senhor repouse sobre nós. E que o Senhor nos ajude a manter a visão. O temor. O caminho certo. Sabe, nós precisamos permanecer no caminho do nosso destino. E todos os dias, fazendo escolhas certas. Mantendo as escolhas certas. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida que o Senhor ama muito. Está falando com ela, com amor. Passa do teu sangue sobre ela. Que toda força maligna saia. Toda possessão, toda cegueira. Eu repreendo toda cegueira. Em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno que todo mal que tem tomado a mente e o coração saia. Agora, em nome de Jesus, que a arrogância, o orgulho, o egoísmo, o espírito da rebelião, da autopiedade, da autocomiseração. Saiam em nome de Jesus. Que ela seja livre. Passa do teu sangue sobre ela. Renova. Dá a ela a visão que ela precisa. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. E peço mudanças, definições, saúde, Senhor, cura, libertações, respostas, definições, restaurações. Muda. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu peço prosperidade, portas abertas, sonhos realizados. Senhor, abundância na vida desses fiéis. E que o Senhor levante mais semeadores, porque nós precisamos. Essa atitude de fé leva a vencer. Quem tem plantado nessa terra tem sido muito abençoada. E se ela ainda não fez isso, que ela faça. Ela vai ver a diferença. Onde os programas vão chegando, que vidas estejam sendo altamente abençoadas, fortalecidas, despertadas. E assim, Senhor, que adquiram visão. É o que eu te peço. Para fazer as escolhas que vão trazer um retorno benéfico, uma vida abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Descrivida é 0, operadora 11. 3296-9449. Rua Taquari 995 Namó, que é onde eu fico. E eu terei o prazer de estar às 19h30 com a reunião para a renovação da mente. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Música E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui.